Bandido sem coração, eu nunca fui de ninguém Aproveita a primeira trança, que a segunda já não tem Tá ciente do meu corre, faz amiga, está também Eu sou cachorro de raça e meu pilo não é de ninguém Eu vou te empurrar com força, mas vai ficar tudo bem Tá com caralho, VT, para! Vem, 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 mulher, chega pra cá, capaz de tu sabe de cor Hoje a tropa te avisou, se tu gritar vai ser pior Sete, cê tá pirocada, não, pra você tá sem bom Sete, cê tá pirocada, não, pra você tá sem bom O gw deu pra você gritar vai ser pior Sete, cê tá pirocada, não, pra você tá sem bom Sete, cê tá pirocada, não, pra você tá sem bom Sete cento das pirocas